A gente... Ah, mais ou menos, é porque é 60 e 40 né, então tipo eu vou saber só no fim do dia. Mamãe, 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 posso conversar com a senhora rapidinho? Fala aí. Vamos ali conversar rapidinho, pô. Mamãe, deixa eu falar aqui com a senhora. A senhora é uma pessoa muito especial, vou pensar agora, de verdade. Tipo assim, eu queria muito assim, um cafonezinho assim da senhora pra ficar mais tranquilo, tá entendendo? Voltando o tempo, é? Oi? Voltando o tempo? Não, mamãe, não. Ó, faz aí um cafonezinho pra ficar relaxado, tô meio triste assim, meio inseguro, os cara me maltratou, tá entendendo? Aqui, ó. Ah, é. Eu tô te dando brava. Ai, meu Deus, o que tá fazendo? Opa... Ó, deixa eu falar com a senhora aí, calma aí. Vem cá, vem cá, vem cá, sai de perto desse inferiore desse beira aí. Inferior? Por favor. Hahaha, bateu por você, pai. Ô, Biru, esse cara, véi... O que que ele pediu? É, ele quer dinheiro, agora ele quer. É óbvio, é óbvio.